Quanta criança bonita, meu Deus! Nossa, eu mesmo, a impressão que dá é que eu passei. Eu olhei as crianças quando elas me deram um sorrisão ali, eu já falei logo. Poxa vida, olha lá, é ela. Que coisa boa, né gente? Olha, estou mantendo o distanciamento social aqui, tá? Verdade. Tudo bom? Muito prazer. Graças a Deus. Nossa, são as suas três crianças. Elas duas são gêmeas. Nossa, que linda! E esse rapagão aí? Isso, meu Antony. Meu Antony. Nossa, que lindo. E vocês, estão bem? Estão bem, graças a Deus. Que bom, né? Bom, agora eu vou precisar de alguém que ajude a pegar, porque é pesado, viu? Eu vou deixar ele só aqui? É, né? Não, eu sou carioca, mas sou casado, fala lá, que é de São Paulo. Tem cinco anos de São Paulo. Nossa, eu pensei que era do Nordeste, eu sou lá do Nordeste. Eu percebi quando você falou. Lá da Paraíba. É, quando você falou assim, como é que ela falou? É, ô meu Deus. A gente de lá fala muito tu, não fala você, né? É, não, tá, amiga? A Uixa também. Lá, né? Né? É, verdade. Ju? Bom, vamos pegar, né? Vamos. Vamos lá? Vai, Ju. Esse aqui é pesado. Vou precisar de você. Você é uma moça forte. É que eu já enfartei, sabe? É, então agora ficou fácil. Pera aí. Meu Deus, meu, vai pegar ele, meu. Opa! Vai lá pegar ele. Vem, neném. Nossa, o subinho é mais pesado ainda. Não, é que eu já enfartei. São pesado pra mim, é... São pesado, né? Não, mãe. Ele não vai ficar lá. Você acabou ali, não acabou ali. Aí. Prontinho. Vamos ver aqui, cara. Nossa, olha, é presente pra nós. Vamos abrir? Vai abrir. Pode abrir? Ué, é a sua? Ah, assim ficou mais fácil. Que legal. Olha aí. Nossa, olha que coisa. Bom, pessoal, missão cumprida. Tá aqui. A moça que eu conheço agora. Ai, que bom, gente. E ela. Bastante pesinha. Nossa. Agora o principal é isso aqui, né, minha amiga? Nossa. E a família, a família grande. Não, e dois sacos, dez quilos de arroz, ó. E tá, tá bem caro. Tá bem caro, né? Tá bem caro. Nossa, feijão feijão, feijão branco, feijão preto. Doce. Olha, bastante coisinha. Puxa, eu fiquei muito feliz de que fosse uma pessoa que realmente, né? Precisa, precisa, né? Não só precisasse falar pra pessoa que não precisasse, que ganhasse, ia ficar muito chateada. Nossa, efeito, eu tava falando no comentário, né? Sempre. Sabão, bombril, papel higiênico. Papel higiênico. Fiquei muito feliz de vir aqui te presentear. Muito obrigado por você seguir o canal da gente. Nossa, adorei. Pela sua amizade. Tá bom? Desejo a você tudo de bom pra você, pras suas crianças. E é isso aí, missão cumprida. Então, vou indo. Muito obrigado. Gente, uma pessoa excelente. Nossa, muito legal. Vocês vão adorar conhecer se um dia tiver complicado, né? Obrigado. Crianças, fiquem com Deus, tá? Papai do céu, abençoe todos vocês. Amém. Beijo no coração, tá bom? E que Deus faça da vida de vocês, prospera mais ainda mais, hein? Muito obrigado, tá bom? Deus sabe que tem ajuda. Amém, Jesus. Então a gente vai indo, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, fiquem com Deus. Continua seguindo a gente lá no canal, tá? Então, pessoal, a gente acabou de... A gente acabou de chegar da casa da moça lá, né? Que eu fui entregar, fazer a entrega. Fiquei muito feliz, acredito que ela também, como vocês puderam observar. Agora eu tô indo pra casa. Então é isso aí. O próximo agora pode ser você. Sempre que puder, Noquinha vai estar levando uma cesta básica pra aquelas pessoas que mais necessitam nessa época tão difícil de pandemia. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.